Olá, seja muito bem-vindo ao Universo da Biologia Molecular. Eu sou Eduardo Castan e hoje a gente vai começar um quadro novo. É isso aí, a gente vai fazer um quadro novo de perguntas e respostas. Por que eu estou criando esse quadro novo? E eu acho que ele vai ser excelente para você. É o seguinte, se você já ouviu a história que eu contei aí alguns dias atrás, algumas semanas atrás, eu contei a história falando onde eu trabalhei, o que eu fazia, etc. Bom, o fato é que quando eu trabalhava, na empresa que eu trabalhava, eu atendia muitos clientes e eles me faziam várias perguntas e eu tentava ajudar. Bom, o negócio é, eu recebia várias vezes, várias vezes, sempre as mesmas perguntas. Eram perguntas muito recorrentes. E agora que eu montei o canal, que a gente tem esse perfil, que a gente tem essa comunidade aqui, eu estou recebendo várias perguntas também e até agora eu estava dando conta de responder um a um. Como a comunidade está crescendo, eu estou continuando passando a ter um pouco de dificuldade para responder todas as pessoas com a devida atenção. Então, e dessas perguntas todas que eu recebo, várias delas são as mesmas perguntas, com mesmo, ou perguntas muito parecidas, querendo saber mais ou menos as mesmas coisas. Além disso, tem alguns pontos cruciais, alguns conhecimentos, vamos dizer, alguma parte técnica do conhecimento que vocês precisam ter para desempenhar bem no laboratório, para desempenhar bem no experimento ou desempenhar bem com biologia molecular, que são fundamentais que vocês entendam muito bem, que esteja isso muito bem embasado, que esteja muito bem concretizado na cabeça de vocês, porque vocês consigam fazer seja lá o que vocês forem fazer. Então, olha só, considerando esses três pilares aí, as perguntas que eu recebi ano passado, as perguntas que eu venho recebendo agora e os conceitos que eu considero essenciais para que vocês tenham uma boa estrutura de biologia molecular, eu estou criando este quadro aqui de perguntas e respostas, que eu não sei qual é o nome ainda, talvez vocês possam me ajudar, um nome criativo, sei lá, um nome diferente, para este quadro aqui, onde eu vou pegar as perguntas, essas perguntas todas, e eu vou responder. E como é que vai funcionar? Eu vou responder perguntas aleatórias? Não vai ser bem aleatório, porque eu não quero pegar vários temas e sair respondendo perguntas de vários temas, diferentes técnicas, etc. Porque não faz sentido. Se você, sei lá, trabalha com sequenciamento de nova geração, talvez você queira saber mais, ver mais as perguntas e respostas sobre sequenciamento de nova geração. Então, eu vou fazer, toda vez que eu gravar um vídeo de perguntas e respostas, eu vou fazer por temas, tá? E o tema de hoje é PCR em tempo real, um pouquinho mais voltado para a análise de expressão gênica. Por que eu estou começando com esse tema? Porque, como eu disse para vocês, alguns dias atrás, algumas semanas atrás, eu fiz, eu organizei um evento, ao vivo, falando sobre a análise de expressão gênica, e nesse evento, as pessoas que se inscreveram nesse evento, elas tiveram a possibilidade de mandar as perguntas, as dúvidas que elas tinham para mim. E eu compilei várias dessas perguntas, as perguntas que mais apareceram, eu juntei várias dessas perguntas e eu coloquei elas aqui. É por isso que eu vou começar a responder hoje o nosso quadro de perguntas e respostas. Vai ser sobre PCR em tempo real, talvez aí um pouquinho mais puxado para a análise de expressão gênica, tá bom? É por isso. Só que o cabeção aqui, quando eu fiz essas perguntas para as pessoas, eu esqueci de perguntar o nome delas. Elas responderam, elas fizeram a inscrição no evento, e depois elas podiam fazer a pergunta. Mas quando elas faziam a pergunta, eu não perguntei o nome. E aí eu não tenho aqui o nome das pessoas que me fizeram essas perguntas. Então se, por acaso, eu estiver respondendo uma pergunta que você fez, quando você fez a inscrição para as leis AIG, você coloca aí nos comentários que a gente vai saber que foi você que fez a pergunta, tá bom? E como você que está me ouvindo, se você quiser ter a sua pergunta respondida, se você tiver alguma dúvida que ninguém consegue tirar, ou que você sempre teve e aí não está muito claro para você, você pode mandar para mim. E como é que você manda essa pergunta para mim? Como você quiser. Você pode mandar, se você estiver assistindo isso aqui pelo Instagram, você pode mandar aí no direct do Instagram, que eu vou compilar a sua pergunta. Eu posso até nem te responder na hora, mas eu vou compilar a sua pergunta. Você pode deixar no comentário no YouTube, se você estiver vendo no YouTube. A mesma coisa se você estiver vendo pelo Facebook. E se você quiser mandar algo um pouco maior, tirar uma dúvida, deixar um relato para mim, você pode mandar por e-mail também. Você vai mandar no suporte arroba universo da biomol ponto com e lá eu posso te responder por lá diretamente. Se eu tiver tempo, se eu tiver a capacidade de te responder por lá, eu respondo por lá, mas se não, eu compilo e mando aqui, respondo aqui em algum vídeo, beleza? E se por acaso alguém tiver alguma dúvida que eu não saiba responder, alguma técnica que eu não domine tanto, não se preocupe, manda para mim que eu vou tentar acionar os especialistas que eu conheço para nos ajudar a responder todas, tirar todas as dúvidas, as mais frequentes, as mais importantes, beleza? Então, antes da gente começar, roda a vinheta, a gente se vê já já. Então, vamos lá, vamos começar a responder as perguntas aqui, algumas que sempre chegam para mim, de tempos em tempos, as pessoas perguntam alguma coisa desse tipo aqui para mim, eu sempre ouvia essas perguntas no passado. Ah! Isso aqui, ó, esse bicho aqui é a Dori, é a Dorinha, eu ganhei essa cachorrinha aqui de presente de casamento, ela está sempre comigo, de vez em quando vocês vão ver ela aí no vídeo, às vezes eu tenho que fazer algum corte porque a bonecona aqui está latindo, mas ela está sempre aí, é a parcerona. Ela vai fazer parte aqui, hoje pelo menos eu sei, ela roda pela casa, ela que manda aqui, se ela quiser fazer parte dos vídeos, ela vai fazer. Mas olha só, primeira pergunta que eu recebi, se observo amplificação de controle negativo, quer dizer que meus primers estão contaminados? Então, vamos lá, para a gente entender, para a gente responder essa pergunta direito, a gente precisa entender alguma coisa. Primeiro que é controle negativo, talvez você aí que está assistindo não saia para o controle negativo, o controle negativo, e aqui nós estamos falando de PCR em tempo real, não se esqueça disso, o controle negativo é aquela, aquela reação, aquele pocinho, aquele tubinho, que você vai colocar ali na sua reação, que falta um reagente, e a falta desse reagente não, ela impede, a falta desse reagente impede, com que a reação chegue até o final, que ela ocorra, que ela desempenhe, como ela tem que desempenhar. O controle negativo mais comum, mais utilizado, é aquele controle negativo, que você tem ali na sua reação. todos os ingredientes que você precisa, então para fazer a PCR em tempo real, de um modo geral, você vai ter o Master Mix, você vai ter o conjunto de Primer, o conjunto de Primer e sonda, você vai ter água, então o controle negativo mais utilizado, é aquele controle negativo que falta o template, que falta o DNA, ou que falta o CDNA, tá? E aí, obviamente, se falta o DNA, se falta o CDNA naquela reação de PCR em tempo real, não vai amplificar, vai ter Primer, vai ter sonda, vai ter Master Mix, vai ter enzima, vai ter tudo ali, mas não tem o DNA, então não deve amplificar. Aquele pocinho, aquele tubo, ele não deve amplificar. E você, por boas práticas, você deve sempre, toda vez que você fizer um lote de reações, ou seja, uma placa, um conjunto de reações que seja, você deve colocar um controle negativo como esse, para identificar possíveis contaminantes. Porque, se ali dentro tem água, ou tem um tampão, não tem o seu alvo, não tem o DNA template que você quer utilizar como alvo, ele não deve amplificar. Vai acontecer toda a reação, e ele não vai amplificar, certo? É isso, o seu objetivo é esse, ele não deve amplificar. Se amplificar, pode ser, basicamente, duas coisas. Ou você tem uma contaminação naquela reação, você tem um contaminante, pode ser um produto de PCR, pode ser um DNA genômico, pode ser lá qualquer coisa, alguma coisa que esteja contaminando ali, um fragmento de DNA, ou CDNA contaminante na sua reação, e ele vai servir como template naquele poço que não tem o template, que não deveria ter um template, e vai gerar fluorescência. Então, a primeira opção, é contaminação por DNA, seja ele produto de PCR, DNA genômico, seu DNA, sei lá, algum DNA, entrou ali naquela reação, e não deveria estar ali. A segunda opção, se você gera fluorescência, pode ser que você esteja gerando fluorescência, por dimerização de primer. Nesse caso, nós estamos falando, de quem trabalha com intercalantes de DNA. Mas calma, a gente já chega lá, vamos falar primeiro de contaminantes, depois a gente fala dos intercalantes de DNA. O contaminante, então como a gente viu aí, uma reação negativa, o seu controle negativo, não deve amplificar. Se ele amplificar, pode ser um contaminante, e esse contaminante, muito provavelmente, o contaminante mais comum, para quem trabalha com biologia molecular, é produto de PCR. É produto de PCR, porque, quando você faz uma PCR, você amplifica tanto aquele alvo, você amplifica tantas vezes aquele alvo, que você tem grande quantidade ali no tubo. Se você manipula aquele tubo, abre, ou sei lá, tira o selo da placa, é muito provável que você esteja espalhando aquele produto pelo ambiente, e você eventualmente pode contaminar a bancada, um reagente, a pipeta, e você pode trazer essa contaminação para a sua reação. Então, se você tem um negativo amplificando, e agora a gente está falando de amplificação por contaminação, é provável que seja produto de PCR. E existe uma maneira de você descontaminar a sua bancada, os seus equipamentos, antes de você começar uma reação de PCR em tempo real. E eu dei essa dica, eu falei como você pode fazer isso, descontaminar, e eliminar qualquer produto de PCR que esteja contaminando a sua bancada, ou um DNA genômico, ou um CDNA que esteja ali contaminando o seu ambiente, você acessa esse vídeo aqui, que eu estou deixando na descrição, ou melhor, que eu estou deixando aqui em algum lugar aqui em cima, o link para você acessar a aula, que eu falo como você elimina esse possível contaminante, ou como você evita esse possível contaminante no seu ambiente de trabalho. Beleza? Então, primeiro, contaminação provavelmente é produto de PCR, pode ser outra coisa, mas provavelmente é produto de PCR. Agora, você também pode gerar fluorescência em um poço negativo, em um tubinho negativo, uma reação negativa, se você estiver trabalhando com intercalantes de DNA, como o Cyber Green, por exemplo. Por quê? Porque o Cyber Green vai gerar fluorescência de maneira inespecífica. Isso quer dizer que é um fluoróforo que se associa à molécula de DNA dupla fita, não importa qual seja esse DNA dupla fita, e ele vai passar a emitir fluorescência se ele encontrar essa estrutura. Então, eventualmente, se você estiver em uma condição não ideal, e o seu primer, ele se ligar com outro primer, ou o seu primer se ligar a ele mesmo, fazer uma dobrinha e ele se ligar a ele mesmo, pode ser que você tenha uma estrutura de DNA dupla fita, e quando você forma essa estrutura de DNA dupla fita, ainda que seja pequenininha, o seu Cyber pode se ligar ali e passar a emitir fluorescência. Então, o que eu estou falando aqui, a segunda opção, o segundo provável motivo do seu negativo estar gerando fluorescência, são primers que estão se ligando a ele mesmo. São dímeros de primers. Então, o primer que se associa a ele mesmo, ou o primer que se associa a um outro primer na sua reação, e aí, o Cyber Green, ou qualquer outro intercalante de DNA, vai se associar àquela DNA dupla fita, e vai, provavelmente, emitir fluorescência, e você vai detectar essa fluorescência. Tá, então, como é que, e por que que isso acontece? Por que que um primer se liga a outro primer, ou um primer se liga nele mesmo? Isso acontece por duas razões, Na verdade, por três razões. Você pode estar trabalhando com um primer mal desenhado, você desenhar um primer mal desenhado, e aí ele tem essa afinidade inespecífica, ele se ligando a ele mesmo, ou ele se ligando a um outro primer. A segunda opção, é quando você trabalha com excesso de primer na sua reação. Se você tem excesso de primer na sua reação, você pode aumentar a probabilidade de um primer se ligar a ele mesmo. E a outra opção, a terceira opção, é quando você trabalha com pouco alvo na sua amostra, ou você tem uma baixa concentração do seu alvo, ou o alvo é inexistente por alguma razão. E aí você também tende a fazer com que um primer se ligue no outro, fazendo as estruturas dupla fita, formando dímeros. Então, a primeira opção, primer mal desenhado. Segunda opção, excesso de primer na reação. Terceira opção, falta de template, falta de alvo na reação. E nesses casos, você pode eventualmente, gerar fluorescência. Beleza? Então, quando um negativo, resumindo isso tudo, quando um negativo amplifica, pode ser contaminação, pode ser que você tenha um DNA, um genômico ali, um produto de PCR, um CDNA contaminando a sua reação, e aí, aquele negativo, que não deveria ter nada, ele vai amplificar, ele vai gerar fluorescência, ou pode ser, por dimerização de primer, por aqueles três motivos que eu expliquei antes. Agora, mas a pergunta específica foi, se observa a amplificação num controle negativo, quer dizer que meus primers estão contaminados? Não necessariamente os seus primers, porque você pode ter qualquer reagente da sua reação contaminado. Pode ser o primer, que está contaminado ali com aquele contaminante, DNA genômico, produto de PCR, pode ser o master mix, pode ser a água, pode ser o tampão que você utilizou, pode ser a placa, pode ser a pipeta, pode ser a ponteira, pode ser alguma coisa que esteja contaminada, mas não necessariamente o primer, pode ser o primer também, mas não necessariamente, beleza? E aí, eu já vou emendar na segunda pergunta, que eu meio que já respondi, porque, o controle negativo, como identificar e diferenciar contaminação por dimerro de primer? Foi uma outra pergunta que fizeram. Como é que você consegue identificar isso? Então, se você trabalha com Cyber Green, ou com outro intercalante de DNA, não é difícil fazer essa diferenciação, porque quando você trabalha com intercalante de DNA, você necessariamente, no final da PCR, você precisa fazer uma reação extra, não é bem uma reação, mas é um passo a mais, depois da sua PCR, que é a curva dissociação, que é o aumento de temperatura gradativamente do produto da sua PCR, e esse aumento de temperatura gradativo vai dissociar todos os seus produtos, ou todas as DNAs dupla fitas que você tem ali no seu tubo, gradativamente, e aí a fluorescência, ela vai ser, ela vai cair, você consegue capturar essa queda de fluorescência, certo? Só que acontece o seguinte, se a fluorescência que está sendo gerada de maneira específica lá no seu tubo, ela vem de dimers, de primer, quando você faz a curva de dissociação, os primers, que são fragmentos menores, eles tendem a se desligar, se dissociar, em uma temperatura menor, eles não precisam de uma temperatura tão alta para dissociar. Você vai ver um pico lá na curva de dissociação, é uma temperatura muito abaixo de um fragmento grande de DNA, ou provavelmente do seu alvo ali, ou seja, a energia que você precisa para dissociar um fragmento pequeno, de 20 pares de base, por exemplo, é muito menor da energia que você precisa para dissociar um fragmento grande, como um contaminante, por exemplo, ou mesmo o seu alvo. Então, lá na curva de dissociação, você provavelmente vai ver picos diferentes, um pico específico para o fragmento pequeno que está sendo dissociado, ou seja, os dimers de primer, e um pico grande para um outro contaminante, seja ele um DNA genômico, ou seja ali um produto de PCR, vai ser um pico diferente que você vai dissociar. E se isso aqui ficou confuso para você, eu te aconselho fortemente que você assista essa aula que eu estou colocando aqui em cima também, onde eu explico o que é a curva de dissociação, qual que é a importância dela, e como você tira proveito dessa informação toda que eu estou falando aqui, desse passo extra que você coloca depois de uma PCR, tá? Então, é bem fácil, de uma maneira geral, é bem fácil verificar se a fluorescência específica está sendo gerada ali no seu negativo, ela vem de contaminante, ou ela vem de dimer ou de primer, tá? E aí a gente vai para a terceira pergunta, produção da curva padrão, qual é o mínimo de pontos, qual a consequência para a interpretação de dados se houver poucos pontos na curva padrão. Então, vamos lá, primeira coisa, o que é a curva padrão, né? A curva padrão, quando a gente está falando de PCR em tempo real, a curva padrão são várias reações que você faz ali naquele seu ambiente, seja numa placa, naquele lote de reações que você está fazendo, com concentrações conhecidas no seu alvo, ou quantidades conhecidas de um determinado alvo. Então, vamos supor que você faça uma curva padrão, que você faça essa série de reações, de concentrações conhecidas da seguinte maneira, você vai trabalhar no pocinho A, vamos chamar aqui de pocinho A, o pocinho A, ele tem uma concentração X do seu alvo, o pocinho B, ele tem uma concentração de X sobre 2, ou uma quantidade de X sobre 2, o pocinho 3 tem uma concentração X sobre 4, aí o outro pocinho, X sobre 8, depois X sobre 16 e X sobre 32, ou seja, você coloca, você faz várias reações e você sabe qual a concentração que você utilizou de um determinado alvo em cada um daqueles pocinhos. E aí quando você faz a PCR dessa diluição seriada, você vai ver uma curva amplificando cedo lá com CT baixo, que é a mais concentrada, depois uma outra curva amplificando um pouquinho depois, uma outra curva amplificando um pouquinho depois, um outro pouquinho depois, aqui no caso, como eu fiz uma diluição de 1 para 2, você pode fazer diluições do jeito que você quiser, mas aqui a diluição de 1 para 2 que eu mostrei para vocês, você vai ter a diferença exatamente de um CT, se estiver funcionando bem essa diluição que você fez, se a sua PCR estiver funcionando bem. Beleza? Então isso aqui é uma curva padrão, uma diluição seriada. A curva padrão especificamente, ela é um método utilizado para fazer quantificação, seja ela quantificação relativa, seja ela quantificação absoluta. E como o nome diz, é uma curva com essas diluições que você utiliza com padrão. E esse padrão serve para você quantificar. Essa é a primeira coisa. Agora, você pode utilizar essas diluições seriadas também, de uma segunda maneira, para verificar a eficiência da sua reação. Porque se você sabe quais são os pontos de diluição que você fez, qual foi o fator de diluição que você utilizou naquelas curvas padrão, você consegue estimar qual é a eficiência da reação. Então são duas coisas. A curva padrão para fazer quantificação de coisas, seja ela de maneira absoluta ou relativa, e a diluição seriada que você utiliza para verificar a eficiência da reação. Então no caso da curva padrão, quando você vai utilizar essa diluição seriada para quantificar alguma coisa, seja ela de maneira absoluta ou seja ela de maneira relativa, é interessante você ter vários pontos de curva padrão, aí entre 5 e 7 pontos na sua curva padrão, para você ter a maior chance de detectar a presença, ou conseguir quantificar a presença do seu alvo ali dentro. Porque se você tem um alvo que é muito concentrado, tem grande quantidade, um alvo que está muito diluído em pouca quantidade, você tem maior chance desse seu ponto, desse seu alvo, cair fora da curva padrão, seja ele por mais concentrado ou menos concentrado, se você tiver poucos pontos dessa diluição seriada, poucos pontos dessa curva padrão. Então você faz mais pontos, de 5 a 7 mais ou menos, de preferência 7, para você ter maior probabilidade daquele alvo que você quer quantificar, cair dentro da curva padrão, e ela de fato funcionar como padrão. Porque se o seu alvo amplifica depois da curva padrão, ou seja, do seu ponto mais diluído da curva padrão, você não consegue gerar um número a partir dali. Se o seu alvo cai muito antes da sua curva padrão, ou seja, ele é muito concentrado, você também não consegue quantificar, não consegue tirar um valor numérico dali. Então, quando se fala de quantificação de coisas, curva padrão para quantificar coisas, a vantagem de trabalhar entre 5 ou 7 pontos, ou eventualmente mais, é para que você tenha maior probabilidade do seu alvo cair dentro da curva padrão. Agora, quando você utiliza a curva padrão, que a gente nem pode, nem deve chamar como curva padrão, vai falar aí como uma diluição seriada, que você utiliza esses seus pontos, essas amostras, ou esses controles com quantidade conhecida na sua reação, para determinar a eficiência, quanto mais pontos você coloca na sua diluição seriada, maior é o poder estatístico que você tem, maior é a chance de você gerar um valor numérico decente, e você falar de fato qual é a eficiência daquela reação. Então aí, no caso de utilizar a curva de associação para calcular a eficiência de uma reação, 5 pontos é o suficiente. Pode até fazer mais, mas 5 pontos é o suficiente. Menos que isso, pode começar a ficar complicado. Quarta pergunta. Qual é o segredo para garantir o mínimo possível de background na hora de correr as amostras? Bom, primeiro, o que é background? Então, você já fez PCR em tempo real? Você já notou? Então, você vai ter o gráfico, no eixo Y, a quantidade de fluorescência, no eixo X, a quantidade de ciclos da PCR, a sua amostra, ela vai amplificar de alguma maneira, alguma coisa assim. Ela vai amplificar ali, bonitinha. Só que lá no começo da reação, em algum lugar ali no começo da reação, entre o trigésimo, entre o primeiro e, sei lá, o sétimo, décimo ciclo, às vezes, da PCR, existe um ruído ali de fluorescência. Você não consegue gerar dados numéricos. Você vê que o equipamento, ele gera uma bagunça de dados ali, né? Quando você está olhando para o gráfico, que você não consegue tirar informação nenhuma dali. Você não consegue interpretar aquele resultado. Então, o que é isso? O que é esse ruído? Esse ruído é chamado de background. Por que ele acontece? Ele acontece pelo seguinte, quando você está começando a fazer uma reação de PCR em tempo real, ou melhor, quando uma reação de PCR em tempo real está acontecendo e ela está nos primeiros ciclos, existe a fluorescência da amostra, que é o que você quer detectar, mas existe a fluorescência do meio também, porque o meio também emite fluorescência. Então, não é a mesma fluorescência, com o mesmo comprimento de onda da fluorescência que você vai detectar, de um cyber, por exemplo, ou de uma sonda, mas existe uma fluorescência ali sendo gerada. Então, a plaquinha, ela emite fluorescência. A água, o tampão, o selo óptico, tudo aquilo gera fluorescência e o equipamento capta tudo isso, ele capta essa informação. Então, tem a fluorescência do meio misturada com a fluorescência da sua amostra. E aí, no começo da PCR, a fluorescência da amostra ainda, ela não é forte o suficiente para ela passar esse nível de fluorescência do meio. Ela não é forte o suficiente para passar esse nível de fluorescência do meio. Então, o equipamento não consegue distinguir o que é a fluorescência da amostra e a fluorescência do meio. conforme a PCR vai acontecendo, vai aumentando muito a quantidade de produto ali dentro, consequentemente, vai aumentando muito a intensidade da fluorescência e aquela fluorescência da amostra, ela passa a fluorescência do meio e a gente consegue detectar. Então, quando a amostra passa, a intensidade da fluorescência da amostra passa, a fluorescência do meio a gente consegue detectar. Antes disso, é chamado de ruído ou de background. A gente não consegue quantificar, não consegue extrair valor numérico, a gente não analisa isso. A gente pega, fala para o equipamento ou para o computador que a gente está usando para analisar e fala, do ciclo, sei lá, do ciclo 3 ou ciclo 7, não analisa nada porque ali é background, ali é ruído. Ali, a fluorescência da minha amostra ainda é igual ou menor à fluorescência do meio e a gente não vai conseguir trabalhar ali. Então, analisa a partir daí porque antes disso não me serve de nada. Então, o background é esse momento aí no começo da PCR. E como você faz para reduzir isso? Bom, na verdade, você nem precisa controlar muito isso. O que você tem que fazer é trabalhar com as concentrações certas, adequadas do seu alvo para que você diminua cada vez mais o CT. Não cada vez mais, mas você trabalhar em uma faixa de CT que seja aceitável para você analisar. Agora, você também não precisa se preocupar em concentrar demais a sua amostra porque eventualmente a amostra muito concentrada pode não gerar dados de qualidade e amostras diluídas também não vão gerar dados de muita qualidade. Então, você tem que trabalhar com uma concentração de amostra ali do seu alvo que seja indicada para a sua situação. Isso vai variar de situação para situação. Mas, o resumo das coisas aí não tem que se preocupar muito com o background. É importante você informar para o equipamento o que é ruído e o que é dados para se analisar. O que é fluorescência gerada a partir do ruído e o que é fluorescência gerada a partir de dados que você pode analisar. Mas, você não precisa se preocupar em diminuir muito o background da sua reação não. Beleza? Vamos para a próxima pergunta. É correto adaptar a fórmula do método Delta Delta CT se tem eficiência menor que 100% ou precisa de primers novos para fazer isso? Bom, então é o seguinte. Quando você trabalha com análise de expressão gênica você tem basicamente duas opções aí de análise. Tem outras opções mas basicamente duas opções de análise como o PCR em tempo real. Ou você vai fazer uma análise relativa uma quantificação relativa por curva padrão ou você vai fazer por Delta Delta CT. Quando você vai por Delta Delta CT você utiliza a informação do CT de cada uma das amostras para gerar o seu valor numérico e depois fazer a quantificação. E na fórmula na quantificação por Delta Delta CT a fórmula vocês vão se vocês lembrarem é 2 elevado a menos Delta Delta CT. Não importa muito Delta Delta CT agora não interessa. O que me importa é esse 2 agora. Quero que vocês prestem atenção nesse 2. Por que que é 2 elevado a menos Delta Delta CT? Esse 2 significa 100% de eficiência. Significa que todos os alvos que você está utilizando ali para quantificar ou para normalizar seus resultados você está falando que as reações de PCR de todos eles tem 100% de eficiência. É por isso que você coloca o 2 na base do menos Delta Delta CT. Se você tivesse um primer ou uma reação ou um alvo que esteja gerando reação de PCR com menos eficiência menos do que 100% de eficiência aquele valor ali 2 não deveria ser 2 deveria ser algum outro algum outro valor que seja equivalente à eficiência da sua reação. Então a pergunta foi é correto adaptar a fórmula do Delta Delta CT se tem eficiência menor que 100%? Você pode trabalhar com Delta Delta CT se você tem uma eficiência menor do que 100% Mas duas observações importantes e elas são muito importantes são fundamentais Todos os alvos em referência e controle que você estiver utilizando nessa reação elas tem que ter a mesma eficiência Então se o seu alvo se o seu gene alvo está amplificando com 90% de eficiência o seu gene de referência tem que amplificar com 90% de eficiência também O gene alvo 2 sei lá se você estiver trabalhando com 3 alvos o gene alvo 2 o gene alvo 3 eles também tem que amplificar com 90% de eficiência Se você tiver um alvo que amplifica com 90% de eficiência e o outro com 100% de eficiência você não consegue utilizar o Delta Delta CT nesse caso aí você tem que partir para curva padrão Agora se você estiver trabalhando com todos os alvos todos os seus controles o gene endógeno no caso o gene de referência todos eles com a mesma eficiência de reação mesmo que seja abaixo de 100% aí beleza você consegue trabalhar com Delta Delta CT mas aí no caso você não vai utilizar o 2 como base para fazer a sua conta você vai utilizar sei lá 1.8 1.5 aí depende da eficiência que tiver a sua reação mas aí você tem que trocar esse 2 pela eficiência da reação o que é muito raro acontecer gente é muito raro acontecer você não vai conseguir encontrar lá sei lá se tiver trabalho com 10 alvos por exemplo todos os alvos amplificando a 95% de eficiência é mais fácil você estabelecer criar primers criar condições da sua reação que amplifiquem sempre com 100% de eficiência aí você utiliza o 2 elevado a menos Delta Delta CT do que você ficar buscando aí todo mundo com a mesma eficiência abaixo de 100% então melhor coisa que você pode fazer é trabalhar com alvos e controles todos amplificando com 100% de eficiência e aí você vai tranquilamente e utiliza a fórmula que é o 2 ou seja 100% de eficiência elevado a menos Delta Delta CT e a gente vai para a última pergunta durante o ciclo de amplificação da PCR em tempo real como definir melhor maneira de estabelecer o threshold cara o threshold ele tem duas regras só tem duas regras o threshold tem que estar acima do background que eu acabei de explicar aí ele tem que estar acima desse ruído onde a gente não consegue gerar a fluorescência da amostra ou não consegue detectar a fluorescência da amostra e ele tem que estar abaixo da fase linear da PCR porque a PCR vai amplificar de maneira exponencial ela vai perder eficiência na fase linear até que ela praticamente para de amplificar de funcionar que entra a fase de platô então o seu threshold tem que estar acima do background onde a gente não consegue detectar a fluorescência da amostra e abaixo da fase linear ou seja tem que estar na fase exponencial você tem que colocar o threshold dentro da fase exponencial da sua reação simples assim mas você tem que achar de preferência aí não de preferência você tem que achar em algum ponto dentro da fase exponencial que ela seja fase exponencial para todas as suas amostras então você precisa encontrar para todas as amostras que você vai estar analisando de um mesmo alvo vamos supor que você esteja analisando o gene X você vai analisar todas as amostras do gene X ao mesmo tempo você vai estabelecer um threshold do gene X para todas as amostras ao mesmo tempo e esse threshold ele tem que estar dentro da fase exponencial para todas essas amostras amostras quando você estiver analisando o gene X beleza? então a gente vai ficando por aqui esse foi o primeiro quadro de perguntas e respostas se você tiver alguma dúvida que sim te perturbou manda para mim que eu vou tentar encaixar a sua pergunta a sua dúvida em algum desses em algum desses vídeos aqui de perguntas e respostas e se você tiver uma dica uma ideia de um nome legal para a gente colocar nesse quadro manda aí para mim que uma boa ideia eu vou utilizar tá bom? um grande abraço até a próxima tchau, tchau tchau